Salve, salve rapaziada, iniciando mais aquele videão, tamo aqui na mansão dos Oliveira, acabei de acordar Olha o Rex, queria mostrar pra vocês uma conquista nova que eu adquiri pro meu canal Inclusive, eu já estou usando ela, como vocês podem perceber Minha câmera melhorou a qualidade de vídeo, tá pessoal? Eu estava precisando e o meu celular deu um pif, tá? Pifou tudo lá na tela, tava ruim pra editar vídeo, enfim, então eu tive que trocar Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o celular que eu comprei, como que está o meu antigo celular E espero que vocês gostem dos meus vídeos daqui pra frente, da qualidade de imagem Vou tentar trazer conteúdo pra vocês quase todos os dias, ou pelo menos uns 4 por semana Mas eu peço pra vocês que não é inscrito se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho, rapaziada Isso ajuda muito, desculpem pelo meu cabelo, acabei de acordar realmente, mas é isso aí, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ó Era meu antigo celular E olha o que aconteceu Olha o que que aconteceu Todo quebrado Trincou tela, trincou câmera Tava bem Regaçadinho Agora são exatamente 9 horas da manhã E aqui está a nossa nova conquista Graças a Deus Foi Deus que abençoou A minha mãe Ela foi um caminho de bênção pra mim nessa conquista nova Eu falei que eu vou ajudar ela pra apagar, mas Ela que está me dando isso daqui Galaxy A71 Qualidade de câmera Trinta vezes melhor que essa Mas é isso, rapaziada Eu não bebo, tá Isso aqui é só pra enrolar a linha E é isso aí, rapaziada O que que vocês acharam da nova conquista? Comenta aí Obrigado pela força que vocês estão dando aí Assistindo meus vídeos Assistindo, comentando Deixando o like Vocês que estão fazendo isso Estão me ajudando muito, sabe Porque isso não deixa me desanimar E também faz meu canal crescer Então sempre que puder Desce ali, deixa o like Comenta alguma coisa E é nóis Tamo junto aí Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco também Agora das operações Agora eu consigo gravar a tela do computador Com meu celular E vocês vão ver bem Antes ficava meio embaçado Sei lá por que Mas agora Dá pra ver melhor Pessoal, inclusive tem uma notícia aqui Acabei de abrir Aviso de manutenção Estamos finalizando os testes Após o período de manutenção E esperamos retornar com os saques retirados para os bancos no Brasil Entre hoje à noite e sexta-feira à tarde Obrigado pela compreensão Esses dias eu gravei Mas eu não consegui pegar para vocês Eu perdi esse vídeo Mas eu entrei aqui E eles mandou Essa mesma coisa aqui Essa mesma notícia Só que de outra forma Estava estipulada uma data Que os bancos não iriam funcionar Os saques e tal Durante duas semanas Ou uma semana Não lembro E agora Eles já estão quase terminando a manutenção Então se você não está conseguindo sacar para o seu banco Não está conseguindo fazer saque É por conta que eles estão em manutenção Beleza, pessoal? E tem uma nova conquista aqui também, rapaziada Como vocês podem vir aqui na minha conta Da real Eu estou zerado aqui, né? Eu fiquei um bom tempo estopado Sem operar Na conta real Quase um mês Ou um mês já Mas Graças a Deus Eu vou receber um dinheiro E vou colocar Aqui Mas não vou colocar ele inteiro aqui Por conta que Por conta que eu me conheço Sabe? Se eu colocar Todo o meu dinheiro Ali na banca E se eu me descontrolar Eu vou perder tudo Mas então Eu vou colocar um stop diário Tá, pessoal? Todo dia eu vou fazer um depósito Vou programar o depósito Para cair todo dia Claro, né? Que tem um Dois dias úteis Para compensar Mas enfim Todos os dias Eu vou operar Dentro do gerenciamento Somente com o stop do dia Então se eu perder O dinheiro no dia Perdi Se eu ganhar Ganhei Então é isso, rapaziada Então vai ter muita operação Na conta real Claro que a conta treinamento É a mesma coisa Eu estou ensinando Pela conta treinamento Mas é mais profissional Pela real Não é verdade? Então é isso Peço para vocês Que continuem acompanhando Os meus vídeos Deixa eu levantar aqui Fechar a janela Continue acompanhando Meus vídeos aí Que vai vir muita coisa bacana No canal daqui para frente Se Deus quiser Ele que está no controle A gente vai crescer Muito ainda Se Deus quiser Mas é isso, rapaziada Vamos lá para as Operações Ó, tem um fundo aqui Tem esse fundo E ele veio até aqui Olha E até rompeu já Rompeu Um suporte Então Está com uma Forte tendência De baixa Que a gente pode ver aqui Que estou em M5 Tá? Então Foi confirmado Um rompimento Em M5 Aqui Aí Como que eu faço Minhas operações Daqui para frente? Ou eu começo A operar vendido Somente vendido Ou espero voltar aqui No meu suporte Que agora é uma resistência E vendo Para um minuto É o que eu gosto De operar em um minuto Mas como já rompeu Está com muita força De rompimento Está alcançando Esse fundo aqui Eu faço outro traçamento Tá, pessoal? Faço outro traçamento Aqui, ó Ó Nesses fundos Está vendo? Vou pegar a linha aqui Está aqui, ó Traço aqui nesse fundo Aqui, ó Está vendo? Então quando ele chegar Aqui, ó Nesse fundo Eu vou fazer uma compra Porque ele não vai descer Para sempre, tá, pessoal? Ele está descendo Com muita força Muita força mesmo Está vendo? Mas quando ele chegar Aqui nessa região Eu posso fazer uma compra Entendeu? Ó, pessoal Peguei uma entrada aqui Por conta que o mercado Ele desceu Até aqui, né? Aí ele começou A ficar indeciso Se ele ia continuar descendo Ou se ele ia continuar subindo Beleza? Aí veio essa vela verde Rompendo toda Essa indecisão Correto? E eu peguei Uma compra Para essa vela Acreditando que ela vai Retornar com força Beleza? Ela está em andamento, tá? Estamos tomando um loss Por enquanto Falta 10 segundos, tá? Mas Eu tinha marcado o suporte aqui A região do suporte aqui Mas como aconteceu isso Eu acabei comprando Bem antes Acabei tomando um loss Tá? Se tivesse Pegado um pouquinho mais Para baixo Também ia dar um empate O empate Se tivesse pegado Bem lá na pontinha dela Quando ela estava descendo Mas tá bom É isso aí É assim que funciona E se der win ou der loss Tem que estar dentro Do seu gerenciamento Beleza? Sempre Esteja dentro Do gerenciamento Por exemplo Eu tomei um loss agora Era uma análise Que eu fiz Que Para mim ia ser Uma análise muito assertiva Mas Foi Errada Então você tem que estar Dentro do gerenciamento Tá? Dentro do gerenciamento Para que você Não venha quebrar sua conta Não venha Se estrepar Perder muito dinheiro Hoje você perde Amanhã você ganha Por isso que eu to fazendo Esse gerenciamento Tá pessoal De Depositar todo dia Ou só o stop loss Do dia Porque eu me conheço Eu sei que se eu colocar Todo o meu dinheiro ali Ah eu tenho 10 mil Por mês Para perder Ah coloquei 10 mil De uma vez Eu perdi no mesmo dia Então Tem que gerenciar Desta forma Tá pessoal Todo dia Só o stop Fiz uma venda aqui Região de Resistência Tá? Ó Tem um topo aqui Outro topo aqui Ela fez uma subida Muito elevada E começou É A corrigir Nesta vela Eu estou acreditando Que a próxima vela Vai corrigir novamente Tá? Que é Essa vela Que está aqui Aberta Ó Então Eu fiz uma venda aqui Por conta disso Esperei Ela subir Subiu Aí Ela começou a descer Para a próxima vela Eu já peguei uma venda Foi uma Venda meio arriscada Mas foi Vitória Olha essa oportunidade aqui De venda Tá vendo Aqui atrás Tem Vários Topinhos Fundo Eu vou esperar Ó Mais fundos Fundo 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 Tá vendo? Eu vou esperar Ó Aqui ela subiu Bastante Tá? Eu vou esperar Ela tocar lá Para mim fazer uma venda Entendeu? Quando ela tocar ali Eu faço a venda Ou se ela descer Com uma vela vermelha De força Eu faço uma venda Para a próxima vela Pessoal A vela deu uma mini Esticada aqui Ó Tá? Ela quase chegou a tocar Na região Mas eu fiz uma venda Não precisa tocar na linha Tá pessoal? É uma região Eu fiz a venda Para a próxima vela Que é essa que abriu aqui Tá? É essa que abriu aqui Então vamos ver Se ela vai descer Ou se ela vai subir Tá? É um risco É um risco Mas é isso Vamos deixar aí Então é isso pessoal Fideliza no canal Deixa seu like Se inscreva Eu vou trazer muito vídeo De estratégia Como que eu utilizo Estratégia não né? A minha forma De analisar o gráfico É o jeito que eu analiso Para todo Eu tenho vários tipos De operacional Mas da minha forma O jeito que Que me traz resultados né? E é isso aí rapaziada Se vocês gostar Deixa o like Comenta Inscreva E tamo junto Vamos tomar um loizão aqui Tá vendo? Ó Mas como o mercado Tá muito indeciso Pode ser que Não Não foi Tá vendo? Hoje em dia tá ruim Eu poderia pegar E Poderia pegar E não gravar Para vocês Mas vou mostrar Como que está acontecendo Hoje comigo Essas são minhas formas De analisar Muitos olham aqui Por que você fez a entrada Isso aqui E tal É a minha forma De operar Cada um tem a sua Como vocês podem ver Aqui ele rompeu A nossa Nossos fundos Possa ser que ele Venha tocar Aqui nessa linha Nessa região E fazer uma compra Aqui ó E ele vai continuar Subindo Tá? Foi um rompimento Vamos ver Se vai acontecer isso Se essa vela Fechar verde Foi um rompimento Aqui É Acho que foi um rompimento Porque essa última vela Aqui é de M5 E ela rompeu a região Essa aqui é uma nova vela De M5 Tá? Ó Aconteceu um pullback Aí ó Tivesse pegado Na hora que ela desceu Até aqui ó Uma compra Teria dado uma vitória Tá vendo? Ó pessoal Então agora A gente vai conseguir Trazer muito vídeo De qualidade Pra vocês aqui Da mansão dos Oliveira Vamos conseguir Trazer vários Vídeos pesados Beleza? Eu vou tentar Produzir o máximo Cara E também Eu tenho uns projetos Com A tia do meu amigo A mãe do meu amigo Que eu te considero Como tia E Eu também cuido Do canal dela Tô ajudando ela Eu falei Num vídeo aqui Com O meu projeto Da minha futura empresa É poder ajudar As pessoas A conseguir aquilo Que elas tanto querem Mas na parte Do Youtube Também Eu me inspirei muito A fazer isso Por causa do Toguro Como eu sempre falo Aqui no vídeo Não sou pela saco Puxa saco Do Toguro Não Eu só me inspirei Eu acho bacana O cara fazer O que ele faz E se Ele faz E ajuda muita pessoa E eu começar a fazer Vai ser o dobro De ajuda Entendeu? Se cada um Conseguisse fazer isso Que ele faz Meu Deus Mano O mundo seria bem melhor Correto? Então é isso Rapaziada Eu também quero fazer Igual Por isso que eu trago Esses conteúdos aqui Atualizando A mansão Sabe? Eu tento trazer O máximo pra vocês Estamos de quarentena Estamos de Época de pandemia Então Não tem muito O que gravar Pra vocês Sabe? O que eu trago É o que eu tô vivendo aqui Dentro da Mansão dos Oliveira Vai ter um festival de pipa Vai ter um festivalzinho de pipa É... Sabadão agora E é meu aniversário Vou fazer vinte anos Dá pra acreditar? E vou trazer pra vocês também O festival de pipas É... Vai fazer uma obra aqui em casa Vou trazer pra vocês também É... Atualização da obra Então Esse vai ser o conteúdo Do meu canal Faço umas operações Ali no dia a dia É... Trago também pra vocês O como que é O meu operacional Dou umas dicas Enfim Vai ser isso O meu canal E mais pra frente Evoluir Cada dia mais e mais Nunca sempre a mesma coisa Eu vou sempre tentar Sempre tentar trazer Coisa nova pra vocês Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Espero que vocês Estejam acompanhando Eu sei que tem gente Que me acompanha Tem gente que comenta Toda vez no meu vídeo E eu acho bacana isso Porque eu gravo Quem que é As pessoas Tem um canal Que se chama Z... Canal não É... Um cara que comenta No meu canal Que o nome dele Tá escrito Zedinamo Acho que é isso Ele comenta várias vezes No meu vídeo Eu nem sei quem que é Manda mensagem pra mim Lá no meu WhatsApp Pra eu saber quem que é Mas então Eu acho muito bacana isso Tem que saber que tem gente Acompanhando A nossa evolução aqui Da mansão dos Oliveira Saber que tem alguém Que nos acompanha Sabe? E é isso rapaziada Fideliza aí no like Nos comentários Deixa suas opiniões de vídeo O que você quer Que a gente traga Agora a gente tem câmera boa Pra gravar Melhor do que a outra E é isso E é isso E é isso